Brasileiros Lendários, Parte 1, A Heroína da Independência Maria Quitéria de Jesus foi uma mulher extraordinária que desafiou as convenções de sua época e lutou pela independência do Brasil. Nascida em 1792 na Bahia, ela perdeu a mãe aos 10 anos e teve que cuidar de suas irmãs. Não frequentou a escola, mas aprendeu a caçar, pescar e manusear armas. Independente e corajosa, sonhava com um país livre do domínio português. Em 1822, quando o Conselho Interim do Governo da Bahia recrutou voluntários para as lutas pela independência, Maria pediu permissão ao seu pai para se alisar, mas foi proibida por ele. Apesar disso não desistiu de seu ideal e contou com a ajuda de sua irmã e seu cunhado para pegar um uniforme emprestado e se apresentar como homem ao exército. Ela usou o nome de seu cunhado, Soldado Redeiro, e se juntou ao batalhão, voluntários do príncipe Dom Pedro. Semanas depois de entrar para o exército, Maria Quitéria teve sua identidade revelada. Seu pai tentou tirá-la das tropas, mas o Major Silva e Casco não permitiu que ela saísse, reconhecendo suas notáveis habilidades e seu valor para a causa da independência. A partir de então passou a usar seu nome verdadeiro e trocou um uniforme masculino tradicional por uma versão com saias e adereços. Mostrando-se uma excelente soldada, com disciplina, coragem e habilidade com as armas, participou de vários combates contra as tropas portuguesas, como a defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, de Itapuã e da Pituba. Ela chegou a comandar um grupo de mulheres civis que se juntaram à resistência baiana. Maria Quitéria foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro e a receber uma medalha militar. Sendo condecorada pelo próprio Dom Pedro I como heroína da independência, e recebendo a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul e a patente de cadete honorária. Maria Quitéria morreu em 1853 em Salvador, aos 61 anos. Em 1996 ela foi homenageada como patrona do quadro complementar de oficiais do exército brasileiro e integra o livro dos heróis e heroínas da pátria, deixando um legado de bravura, patriotismo e emancipação feminina.